Agora é o seguinte, olha só que a Sofie Charlotte apronta com o Daniel de Oliveira de folga, fora de Rebô. Nosso paparazzo flagrou o casal Daniel de Oliveira e Sofie Charlotte durante o almoço no Leblon, no Rio de Janeiro. O clima entre os dois é de pura descontração. O namoro entre o casal começou nas gravações de O Rebô e o amor que era apenas na ficção acabou virando realidade. Para a ocasião, Sofie escolheu um vestido listrado. Já a Daniel, uma camiseta básica. Desde que assumiram o romance, Sofie e Daniel são flagrados em um clima pra lá de apaixonados? E durante a conversa do casal, será que eles também questionam quem matou o Bruno em O Rebô? Seria essa uma curiosidade do casal ou as cenas já foram gravadas? Em entrevista aqui no TV Fama, há menos de uma semana, Daniel disse não saber o final da trama, mas arriscou o palpites. Quem matou o Bruno? É, rapaz, pergunto que não quer calar, mas ninguém sabe. Isso aí é um segredo de bastidor, mesmo de diretor, na verdade, porque eles já sabem, o autor já sabe, o diretor já sabe, só que o elenco não sabe. Acho que algumas pessoas sabem, mas eu não sei. Você tem um palpite? Eu tenho alguns palpites. Um deles é a própria Duda, que eu acho que seria uma traição muito grande, mas é um palpite. E a Lígia também, personagem da Bel Kovari, que eu acho que ela, pra encobrir ali os podres do Braga, eu acho que tá bem com ela, assim. Eu acho que foi uma mulher, no caso. E aí